Nessa corrupção que tem, a gente gosta das brigas, viu, senador? Na verdade é essa. Não, você gosta. Eu gosto. Eu, Daniel Zuckermann-Gendler, eu gosto das brigas. Você teve um embate acalorado com o ex-governador, com o Witzel. O que foi essa briga? O que você resolveu colocar o dedo na cara dele? O que aconteceu na CPI? Ele falou que o Witzel envergonhou e que ele foi uma negação. Foi pesado. Foi pesado. É, eu quero dizer para vocês, eu sou um homem de bom trato. E um homem procuro ser o mais educado possível. Eu trato com as pessoas que todo mundo merece o nosso respeito. Para lá. Só que ele chegou na CPI como dando um discurso de bom moço, que foi injustiçado, que é perseguição política. Daí eu, quando chegou a hora de eu adquirir ele, eu disse, ó. Eu ouvi um vídeo seu, um depoimento seu, que o senhor aos prantos disse que não ia largar a magistratura para vir fazer coisa mal feita. Eu digo que o senhor mentiu. Eu imagino as pessoas que o senhor julgou. O senhor meteu a caneta e condenou. O senhor, um juiz federal, envergonhando a magistratura, a primeira oportunidade que o senhor teve na vida pública, na vida política, o senhor meteu a mão no baleiro. O senhor pagou sete hospitais com um bando de picareta que só entregaram um. Enfim, e o dinheiro foi para a conta da esposa dele e daí. Então ele não gostou. Aí ele quis reagir para fazer um palanque político e eu tive que dizer para ele que ele tinha que baixar a bola. E foi o que eu fiz. Ele não tinha moral nenhuma para vir dar discurso ali. Porque era um juiz federal, um homem de dois metros de altura, cheio de razão, veio para a vida pública e na primeira oportunidade meteu a mão no baleiro. Então isso é feio. Ele envergonhou a magistratura, o povo do Rio de Janeiro e os brasileiros. Eu tive que dizer para ele o que eu entendo que é verdade. Sem fazer curva nenhuma.